Quando eu estava entrando na igreja Escutei a voz de Deus que estava me falar Ele dizia que no culto desta noite O céu irá se abrir e o poder vai derramar Eu quero me entregar De corpo, alma, vida e coração Deixar que o fogo queime minha vida Se possível, vou pular de emoção Olhe para o lado, irmão Jesus Cristo começou a batizar Muitos falam em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar Ao olhar você entrando na igreja Nós sentimos alegria em poder te enxergar Nós sentimos alegria verdadeira Em saber que Jesus Cristo já está neste lugar Eu quero me entregar De corpo, alma, vida e coração Deixar que o fogo queime minha vida Se possível, vou pular de emoção Olhe para o lado, irmão Jesus Cristo começou a batizar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar